E olha, depois de uma sessão longa, o prefeito de Catanduva, Afonso Macchione, do PSB, teve o mandato cassado, viu? Foram 10 votos a favor da cassação e apenas 3 contra. Essas são as informações que a gente trouxe aí pra vocês, tá? A princípio a gente tá vendo algumas imagens aí dessa sessão que aconteceu ontem, né? A comissão processante entendeu que Macchione cometeu uma infração político-administrativa ao determinar por meio de decreto o uso de veículos escolares pra transporte coletivo no final do ano passado e no início também deste ano. Na época, o município ficou sem a empresa concessionária pra assumir o serviço dos ônibus coletivos porque o contrato não foi renovado. De forma emergencial, motoristas e veículos do transporte escolar foram pras ruas, né? Sem realizar a cobrança de tarifa para os passageiros. Por meio de nota, o prefeito Afonso Macchione disse que agiu dentro da legalidade. Ele disse, inclusive, que os vereadores atrapalharam a abertura do processo solicitatório pra contratação de nova empresa de ônibus e que a Câmara questionou o edital no TCE. Bom, com a saída dele, a vice-prefeita Marta do Espírito Santo Lopes, do MDB, assume então a prefeitura. A cerimônia será hoje à tarde.